Neste domingo, estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores. Por isso, excepcionalmente neste domingo, não apresentaremos a sessão de gala. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Mas logo estaremos juntos novamente, apresentando as 5h25, o percurso profissionalizante. 5h40, o percurso 2000, 6h10, Globo Rural, 6h25, Bom Dia, São Paulo, 7h15, Bom Dia, Brasil, 8h, Mais Você, 9h25, Globo Notícia, 1ª edição, 9h30, Sítio do Pica-Pau Amarelo, 10h, TV Xuxa, 11h45, SPTB, 1ª edição, Meio Dia e 15, Globo Esporte, Meio Dia e Meia, Jornal Hoje, 1h50, Video Show, 2h30, Vale a Pena Ver de Novo, Chocolate com Pimenta, 3h40, Sessão da Tarde, como filme, Forças do Destino, 5h10, Globo Notícia, 2ª edição, 5h15, Magiação, 5h50, Sinha Moça, 6h45, SPTV, 2ª edição, 7h05, Compras e Lagartos, 8h, Jornal Nacional, 9h20, Páginas da Vida, 10h30, Tela Quente, como filme, A Casa Caiu, Meia Noite e 35, Jornal da Globo, 1h05, Programa do Jô, 12h35, Intercine Brasil, como filme, O Meu Pé de Laranja Lima, e logo depois, Lei e Ordem.